Olha, a Dona Emily vai desenhar agora. O que você vai desenhar, Dona Emily? Vou desenhar um sorvete. Ah, é? Então vamos ver. Vamos ver se a Dona Emily sabe desenhar sorvete. Gente, eu acho que não sei. Ah, isso é parecido no copinho. Olha, que legal. Ela está fazendo um sorvete de casquinha, né, Dona Emily? É isso. Peraí, filha. Não, olha só. Está lindo. Gente, eu vou gostar disso aqui. Que legal. Peraí, gente. Vou botar aqui a casquinha. Nossa, sabe que é bonito, gente? Olha. Ah, muito bonito. Olha só que lindo, Dona Emily. Agora, gente, isso aqui é uma lousa mágica. Eu vou apagar isso daqui e eu vou fazer um pumpkin cake. Será que vai ficar legal esse pumpkin cake? Olha, eu acho que não, gente. Olha, gente. Como é que nós vamos fazer isso? Não, mas eu estou falando de um pumpkin cake. Será que é um pumpkin cake? Com o que? Pump cake. Pump cake. Eu nem sei falar. Vocês gostam, hein? É, gente. Minha mãe já nem sabe o que falar. É um bolinho, né? Que se come, né? Que vem com chantilly por cima. Olha mesmo. É um pumpkin cake. Um pumpkin cake. Um pumpkin cake, gente. Gente, eu vou fazer mais uma coisa. Eu vou fazer mais uma... É uma verdadeira, não. É, já sei. Vou fazer... Já sei. Vou fazer um amário. Isso vai dar mais amário de roupa, gente. Mas vai ser fechado, tá? Eu não sei mais. Eu não sei fazer, gente. Amário de roupa. Mas eu posso ter que estar fazendo um amário de roupa. Olha isso aqui. Eu acho que ela tá aparecendo, gente. É, tá aparecendo um amário de roupa. Um amário de solteiro. Igual com a dona Emily. Gente, eu tenho um amário. Vou fazer outra coisa. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que você gostou. Se gostou, dá like. Se não gostou, inscreve no canal. E tchau.